Vejamos agora um outro exemplo, quando uma operação binária admite elementos simetrizáveis. Agora vamos ver uma operação onde realmente a existência do simétrico é válida. Vamos ver a operação em z definida por x operado com y igual a x mais y menos 10. Nós devemos verificar inicialmente quem é o elemento neutro dessa operação. Eu estou afirmando que é 10. Cabe a vocês verificarem esse fato. Vamos então agora nos perguntar o seguinte, dado um a pertencente a z, existe um w também em z, tal que a operado com w seja 10 e esse resultado seja o mesmo de w operado com a? Vejamos, se a operado com w é 10, significa dizer que a mais w menos 10 é igual a 10. Temos então uma equação com a incógnita w. Vamos determinar o valor desta incógnita. a mais w menos 10 é igual a 10, significa dizer que w é 10 mais 10 menos a, o que nos diz que w é 20 menos a, ou seja, 20 menos a é candidato a ser simétrico de a. Observe que o w é uma função de a, ou seja, o w depende de a, porque cada elemento tem o seu simétrico e esse simétrico é único. Vejamos então se esse candidato satisfaz a segunda parte da igualdade. Vejamos se w operado com a também resulta em 10. Vamos lá. w mais a, como w é 20 menos a, w mais a, inicialmente é w mais a menos 10, que é o que diz a definição da operação. Como w é 20 menos a, vamos substituir w por 20 menos a nesta igualdade. Então, temos 20 menos a mais a, menos 10. Ora, resolvendo essa soma, nós encontramos que esse resultado é 10. Portanto, w mais a é 10. O que significa isso? Cada número inteiro a, de fato, admite um elemento simétrico, e esse elemento simétrico tem a forma 20 menos a. Então, nós dizemos exatamente isso, que a operação asterisco admite, cada elemento a, de z, admite um simétrico com respeito a essa operação asterisco, e esse simétrico é da forma a menos 1 igual a 20 menos a. Por fim, vamos verificar quando uma operação binária é distributiva em relação a uma outra operação binária. Observe que, até então, a propriedade era exclusiva da operação. A operação é associativa, a operação é comutativa, a operação admite elemento neutro, a operação admite elemento simetrizável. A propriedade distributiva envolve uma segunda operação, também definida, no mesmo conjunto, obviamente. Então, por definição, diz-se que uma operação binária triângulo é distributiva em relação à operação binária asterisco, se para nós quaisquer x, y e w valem duas igualdades. Que igualdades são essas? Nós devemos verificar se as duas igualdades são válidas. Se uma delas não for válidas, obviamente, não precisamos verificar a segunda igualdade. Vejamos um exemplo. Um exemplo 9, que vamos trabalhar duas operações. A operação triângulo, definida por x, y, y, x mais 2y. E a operação x asterisco, y, que é a subtração tradicional em z. O que nós vamos verificar é se a operação triângulo é distributiva em relação à operação binária asterisco. Então, a primeira igualdade que nós devemos verificar é se vale y triângulo x asterisco w, é y triângulo x asterisco y triângulo w. Vamos verificar o resultado do primeiro membro dessa igualdade com as operações que estão definidas. y triângulo x operado com w, inicialmente é y triângulo x menos w, porque é assim definida a operação asterisco. Agora, a operação triângulo está sendo realizada agora entre o primeiro elemento y e o segundo elemento x menos w. Por definição da operação, isso é o primeiro elemento y somado com o dobro do segundo elemento. Então, y mais 2 vezes x menos w. Desenvolvendo esse produto 2 vezes x menos w, nós obtemos y mais 2x menos 2w. Vamos agora, a essa expressão eu vou me chamar de 1. Vamos agora verificar a segunda parte da igualdade. y triângulo x, estrela y triângulo w. Esse resultado, essa operação, manda que a gente primeiro calcule os dois parênteses. menos y triângulo x, pelo que está definido, é y mais 2x. y triângulo w é y mais 2w. Agora, nós vamos realizar a operação estrela entre y mais 2x e y mais 2w. Só que a operação estrela manda que a gente faça o primeiro elemento menos o segundo. Então, resolvendo y mais 2x menos y mais 2w, e eliminando os parênteses, nós chegamos a y mais 2x menos y menos 2w, que resulta em 2x menos 2w. Essa expressão nós vamos chamar de 2. Claro que, comparando 1 e 2, nós vemos que esses dois resultados são completamente diferentes. Consequentemente, essa operação não é distributiva em relação à operação binária. A operação triângulo não é distributiva em relação à operação binária estrela. Veja que nós não precisamos resolver a segunda igualdade que deve ser cumprida, porque a primeira já falhou. Se já falhou, ela não é uma operação distributiva em relação à operação. A segunda operação definida. Vamos ver agora um exemplo 10. O exemplo 10, nós vamos trabalhar com a operação triângulo, que diz que a operação triângulo está definida por x triângulo, y é x² multiplicado por y. E x estrela, y é x mais y. Ambas as operações definidas no conjunto Q dos números racionais. Mais uma vez, nós devemos verificar que queremos saber se a operação triângulo é distributiva em relação à operação asterisco. para isso, nós vamos verificar aquelas duas igualdades. Vamos primeiro verificar se y triângulo x estrela w é igual a y triângulo x estrela y triângulo w. Resolvendo a primeira parte da igualdade, devemos primeiro fazer x operado com w, e x operado com w, por definição, é x mais w. triângulo operado com x mais w é o quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de y multiplicado por x mais w. E isso nos dá y² x mais y² w, vamos chamar essa expressão de 1. Vamos agora conferir o segundo membro da igualdade. y operado com x, pretendemos, y triângulo x operado com y triângulo w, vamos ver que resultará. y triângulo x, por definição, é y² x. y triângulo w, por definição, é y² w. E realizando a operação estrela entre esses dois termos, nós devemos fazer um mais o outro. y² x mais y² w, chamando essa expressão de 2, observe que nós temos, os dois termos são iguais. Ora, então, essa operação cumpre a primeira parte da distributividade. Observe que a operação triângulo aqui, que é distributiva em relação à operação astrístico, ela é distributiva quando está do lado esquerdo dos outros membros. Então, nós dizemos que a operação astrístico é distributiva à esquerda. Então, como vale essa igualdade? A gente diz que essa operação é distributiva à esquerda em relação à operação binária astrístico. Nós agora vamos verificar se vale a distributividade à direita. Valendo a distributividade à direita, a operação é distributiva de fato. Não valendo, ela não será distributiva. Então, vejamos. O que nós queremos saber é se y estrela x triângulo w é y triângulo w estrela x triângulo w. y estrela x triângulo w, a princípio, é y mais x triângulo w. y mais x triângulo w, mando é que faça o quadrado de y mais x operado com w. Então, o quadrado de y mais x operado com w. O quadrado de y mais x, eu estou afirmando aqui, é diferente de y² w mais x² w. vocês vão verificar que, de fato, vale essa desigualdade. Por que eu estou afirmando isso? Porque seria interessante que fossem iguais. Por quê? Porque y² w mais x² w é justamente o resultado de y triângulo w asterisco x triângulo w. Então, isso deveria ser a igualdade que deveria valer, seria essa. Eu já afirmei que é diferente. Procurem ver, façam o teste e comprovem essa desigualdade, que essa desigualdade é verdadeira. Então, como não existe essa igualdade, significa dizer que a operação triângulo não é distributiva à direita em relação à operação binária asterisco. Aqui está havendo um erro, não é esquerda, é direita. A operação não é distributiva à direita em relação à operação binária asterisco. Então, não sendo distributiva, ela vale para a esquerda, não vale para a direita. Então, nós temos que a operação não é distributiva. Para que fosse distributiva, deveria também ter valido a igualdade. No módulo, vocês vão encontrar exercícios correspondentes à propriedade das operações. Vocês devem resolvê-las e, para treinar, para saber como verificar, para que a gente possa, então, completar o aprendizado. Sucesso para vocês!